boa tarde turminha tudo bem meus amores hoje nós iremos trabalhar uma brincadeira muito legal com essa brincadeira trabalharemos coordenação motora paciência atenção vai ser muito legal a tia mandou pra casa esse pedacinho ó de rolo tá vendo ele tem o que vários furinhos ó tá vendo vários furinhos e a tia também mandou pra casa canudos tá vocês vão pegar um canudo de cada vez ó tia pegou um vou enfiar em um furinho e nesse furinho que a tia enfiar tem que passar pelo outro ó tá atrás pronto já coloquei um vou pegar outro canudo para fazer a mesma coisa ó enfiei no furinho vou procurar outro aqui ó passei outro vou pegar outro canudo e fazer a mesma coisa com bastante paciência atenção ó passou para o outro para ficar bem legal olha enfiei em um vou procurar outro aqui atrás passei outro olha como tá ficando legal e bonita essa brincadeira muito legal a tia amou fazer essa atividade para vocês que vocês trabalham paciência atenção olha tá vendo até a tia também tem que ter paciência para fazer a mãe e bastante paciência bastante atenção e pronto olha como tá ficando olha viu bastante camudos tudo nos buraquinhos ainda tem mais um aqui vocês também podem colocar em casa ó e vai ficar assim olha bem legal com vários canudos no rolo tá vendo mas para fazer dessa forma tem que ter o que paciência concentração atenção para ficar assim bem legal tá bom divirtam-se ai depois que tiver assim prontinho pede para o mamãe pede para tirar uma foto e mandar para tia para tia ver tá como é que vocês fizeram se vocês conseguiram se vocês tiveram todos esses esses itens que a tia falou tá bom atenção concentração paciência para ficar assim bem legal tá bom beijo não serbendo hein não e